Em Capitão Leonidas Marques, a situação de uma família aparentemente carente chamou a atenção dos munícipes. Isso porque diversas pessoas relataram terem sido contatadas através do Facebook por essa família, que dizia estar passando necessidades e pedindo doações de comida e outros produtos. Muitas pessoas sensibilizadas pela história contada acabaram fazendo algumas doações. Após diversas ligações e mensagens, a situação chegou até a Secretária Municipal de Assistência Social e Cultura, Sandra Pavan, que após consulta no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, identificou a família e constatou que a mesma já recebe todos os benefícios cabíveis, como auxílio e alimentos. Diante da situação, Sandra faz um alerta à população para que não realize nenhum tipo de doação, pois se trata de um pedido desnecessário e oportuno utilizado por essa família. Queremos também dar um aviso a toda a comunidade. Eu tenho recebido muitas mensagens no meu celular de pessoas, de amigos, de conhecidos, me perguntando sobre algumas famílias. Está acontecendo uma situação e é importante que a gente deixe aí o aviso para todo mundo. Existem pessoas que estão mandando mensagem pelo Facebook, pedindo comida, dizendo que estão numa situação difícil e que precisam de alimentos e outras coisas mais. E como a gente está recebendo a mensagem desses amigos nos informando, é sempre a mesma família, é sempre a mesma pessoa. Então, eu gostaria de avisar a comunidade, é uma família que a gente acompanha, é uma família atendida, é uma família que já recebeu todos os benefícios, auxílio emergencial, já recebeu cesta básica, é uma família que já pegou o cartão também. Então, assim, nesse momento é uma família que não está precisando de alimento. E se alguma pessoa tiver dúvida sobre essa família, por favor, mande uma mensagem aqui no CRAS. A gente vai passar as informações para a pessoa que nos pedir. A gente está avisando porque não foi a primeira vez. Só eu recebi mais de 15 mensagens de amigos me perguntando sobre essa família. Essa família manda mensagem no Facebook, alega que está numa situação muito difícil. E as pessoas estão, então, ficando muito sensibilizadas e, às vezes, elas estão fazendo uma doação de coisas para uma família que não esteja precisando tanto. Então, nós temos aqui o cadastro dessa família. Podem vir até o CRAS também, que a gente vai conversar pessoalmente. Mas eu quero deixar esse aviso, porque quem nos pergunta, fica em dúvida se é uma família realmente carente ou não. Então, venham, façam suas doações aqui no CRAS. A gente ainda está recebendo aqui a central de doações. E se alguém estiver passando por uma necessidade de alimentos, principalmente de alimentos, vocês podem, sim, orientar essa pessoa de que venha até o CRAS. Respondam as mensagens para elas, respondam que elas podem vir até o CRAS, que a gente está aqui atendendo de manhã e de tarde, todos os dias. Inclusive, eu estou aqui presente junto, auxiliando a distribuição do cartão e também auxiliando as famílias que estão passando por necessidade. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Wellington Leipkuhan.